Olá, meus amigos passageiros! Quantas milhas preciso para viajar? Será que todos os programas de fidelidade têm a mesma tabela? Como funciona? Como que eu faço para achar realmente quantas milhas preciso para a minha viagem? Eu vou te falar tudo nesse vídeo. Olá, meus amigos! Então, nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber para realmente saber quantas milhas você precisa para a sua viagem. Mateo, eu quero ir para Sidney, eu quero ir para Rio, eu quero ir para Mosca. Não é que eu vou te falar todos os destinos, mas eu vou te dar todos os instrumentos para você conseguir procurar e saber realmente as milhas que precisam tanto para voo nacional quanto para voo internacional. E também vamos ver os três programas de fidelidade utilizados aqui no Brasil. mais tudo azul e lá tampaz. Como funciona a tabela de emissão de passagens desses três programas? Por quê? Porque cada programa de fidelidade realmente tem um jeito diferente de você conseguir ver quantas milhas você precisa para viajar. Alguns tem uma tabela fixa, outros tem uma tabela que não é fixa. Então, depende do período e de onde você quer ir, da cidade, da região. Então, mas assim, eu acho que você realmente no final desse vídeo você vai conseguir claramente saber realmente as milhas que você precisa para a sua próxima viagem. Primeiro que tudo, como sempre, lembre-se do joinha, da se quiser, se você não está ainda inscrito, se quiser esperar até o final do vídeo para ver se te agrega alguma coisa. Não tem problema nenhum. Ok? Bom, vamos lá. Então, realmente passo a passo eu vou te mostrar começando pelas mais. Deixa eu pegar a minha imagem aqui. Ok. Mais, infelizmente as mais não tem uma tabela fixa de viagem. Então, o que significa não ter uma tabela fixa? Que dependendo de onde eu quero ir e dependendo do período dos dias do ano ou do mês que eu quero ir, é o número de milhas varia. Ok? Então, significa o quê? Por exemplo, se eu quero uma viagem amanhã de São Paulo para Rio, realmente a disponibilidade vai ser muito limitada. Então, o número de milhas vai ser lá em cima, vai crescer bastante. Se eu quero uma disponibilidade daqui a dois, três meses pelo mesmo trecho, o número de milhas com certeza vai ser reduzido. Mas, para saber quantas milhas você precisa nas mais para viajar, você realmente tem que fazer uma pesquisa dentro do site. Agora, tem uma coisa muito interessante. Vamos lá. Eu vou colocar, por exemplo, de São Paulo, São Paulo para Rio de Janeiro. Um trecho bem comum, uma ponte aérea bem comum aqui no Brasil. Por exemplo, em março, do dia 24 ao dia 31. Então, uma baixa estação, porque em março sabemos que é um mês de baixa estação. É uma distância da minha viagem boa, né? Porque nesse momento estamos no 4 de janeiro. Então, estou pegando daqui a uns dois, três meses. E classe econômica, uma pessoa, vamos buscar os bons. Agora, as mais vão me falar realmente na tabela quantas milhas eu preciso para essa viagem. Mas, mais uma coisa muito interessante que gosto bastante. Deixa só acabar a pesquisa. Perfeito. Então, eu tenho, por exemplo, ordenar por menor preço. Eu sei que é preciso de pelo menos 13.800 milhas para fazer um trecho de Congonhas de São Paulo para Rio de Janeiro. Ok? Só que aqui eu tenho esse botão de ver mais datas e tarifa, que é uma das coisas mais legais das mais. Ok? Mas, tipo, eu te falo que tem uma falha também. Aqui, eu consigo ver quantas milhas eu preciso um mês antes e um mês depois, dia a dia. Vocês estão vendo? Então, eu posso ver março, posso ver abril. E assim, eu consigo ver quantas milhas vocês estão vendo. 9.100. Eu posso antecipar para fevereiro. Aí, já fevereiro, eu estou antecipando um mês. É um mês um pouco assim, né? Acho que o carnaval nesse momento deve estar no final de fevereiro, começo de março, se não me engano. Então, tem uma milhagem mais alta. Se eu começo a encurtar ainda mais, olha só. Eu consigo ver que, por exemplo, poucos dias depois de hoje, né? Tipo, dia 5, dia 6, eu preciso de 44 mil milhas, que é bastante coisa. Então, eu fiz alguns vídeos, vou deixar na descrição aqui embaixo, onde eu te falo a antecedência, a melhor antecedência para você conseguir emitir passagem. Tanto nacional quanto internacional. Eu vou colocar um na carta aqui em cima ou na descrição aqui embaixo. Então, tem esse tipo de milhagem. Então, eu sei que se vocês, então, vocês sabem que se vocês querem fazer esse tipo de viagem, mais ou menos vocês têm que ter uma noção que tem que emitir com um pouco de antecedência. E vocês precisam mais ou menos de 9 mil pontos. O problema é que, às vezes, as mais, ela indica que tem uma passagem de 9 mil pontos. Vocês estão vendo aqui? A passagem de 9 mil é 100 pontos para o dia 24, só que no dia 24, aquele que eu selecionei, o mínimo é 13 mil e 800, ok? Então, sim, às vezes pode falhar esse tipo de tabela. Eu posso ir para terça-feira, vamos ver se terça-feira, dia 26, realmente é 9 mil e 100, a milhagem necessária. É só fazer uma pesquisa, realmente, tem que pesquisar realmente dia a dia para saber qual é a milhagem necessária. Mas aqui, por exemplo, eu sei, eu vejo que tem realmente a minha passagem para poucos pontos, poucos entre aspas, né? 9 mil e 100 pontos, 9 mil e 100 milhas, ok? Então, isso é o que eu falo. E para o internacional é mais ou menos a mesma coisa. Vamos fazer um exemplo de São Paulo para Paris, por exemplo. Então, um exemplo, né? Todos os aeroportos, mesmas datas, ok? Nesse caso, eu tenho duas escolhas. Eu posso escolher com voos Goal, se o voo Goal realmente vai para aquele destino. Se não, automaticamente, a tabela, o site vai me mostrar os parceiros. Os parceiros Goal, que nesse caso pode ser a Air France, por exemplo. Ou, não sei, o American Airlines, para ir para os Estados Unidos, por exemplo. A Europa. Olha só, aqui, por exemplo, eu vou ordenar por preço sempre. Eu quero ver o mais baixo. Que realmente é isso. Mas olha só, São Paulo, Paris com a América. Muito provavelmente vai passar pelos Estados Unidos, que é mais ou menos um saco gru. Exatamente, São Paulo, Miami, Miami, Paris. É um voo longo, né? Depois eu tenho a Europa. Depois eu tenho a Air France. Então, nesse caso, eu consigo verificar quantas milhas mínimo são necessárias, né? Porque eu estou sempre ordenando pelo mais baixo até o mais alto. Dependendo da companhia aérea. Mesma coisa, eu posso clicar aqui em ver mais datas e tarifas. E aqui eu tenho uma noção dos dias, quando vai ser a viagem mais barata. Em verdinho, né? Vocês estão vendo que no dia 15, por exemplo, provavelmente tem uma passagem mais barata. Aqui também, né? No dia 24, né? A volta vai ser 96 mil e 96 mil. Então, se tanto na ida quanto na volta, quantas milhas eu preciso para emitir a minha passagem. Ok? Nacional e internacional. Mas acabou. Vamos ver azul agora. Azul, mesma coisa. Nesse caso, eu não tenho uma tabela fixa. Eu preciso pesquisar dia a dia. Normalmente, azul, no meu ponto de vista, é a mais chata para fazer esse tipo de procura. Porque não tem, por exemplo, igual os mais, uma tabela mensal para eu conseguir ter uma noção de quantas milhas eu preciso para viajar mês a mês. Vamos falar assim. Vamos pegar os mesmos trechos. São Paulo para Rio de Janeiro, todos os aeroportos. Mesmas datas, né? 24 e 31 para fazer uma comparação. Então, a única coisa é que eu posso fazer o quê? Eu posso fazer as tabelas igual as mais, né? Um pouco chato. Mas eu posso exibir datas flexíveis. Então, vai me falar. Realmente vai me pesquisar um pouquinho antes, um pouquinho depois. Exatamente aqui. Eu vejo a semana. Eu consigo saber quantos pontos. Na verdade, errei aqui porque é pontos. Quantos pontos eu preciso visualizando a semana. Então, nesse caso... Hum, a exibida está flexível. Ai, ai, cadê? Ponto, está flexível. Ok. Deveria mostrar. Nesse momento não está mostrando, mas no preço ele mostra. Nos pontos ele, às vezes, não mostra. Antes e depois, os dias melhores para você emitir passagem. Realmente, eu acho que TudoZu, nesse caso, é a plataforma pior. Mas, tudo bem. Então, sabemos que de São Paulo para Rio de Janeiro, eu preciso de mais ou menos 8 mil pontos. Como que eu sei? Ordenar por menor preço, já vai mostrar 8 mil pontos. Ok? Nesse caso, eu preciso realmente saber. Ah, mas qual vai ser a pontuação menor? Realmente, eu tenho que ficar aqui e pesquisar dia 27, por exemplo, até o dia 31. E ver se no dia 27 tem uma pontuação menor ou uma pontuação maior. Aí, eu vou pesquisando e eu vejo também quantas pontuações tem. Mas, o discurso é o mesmo. Por exemplo, aqui, vocês estão vendo que, nesse caso, a pontuação fica maior. Mas, é a mesma coisa também das mais. Se eu antecipo muito a minha viagem. Se eu faço a minha viagem, realmente, hoje, como eu falei, é o dia 4. Deixa eu fazer assim. Hoje é o dia 4. Se eu quero... Ah... Se eu quero sair, por exemplo... Se eu quero sair no dia 8, né? Hoje é o dia 4 de janeiro. Se eu quero sair no dia 8 e volta no dia 12, por exemplo. Nesse caso, a minha pontuação vai subir lá em cima. Porque eu tenho pouca disponibilidade. Poucos assentos, com certeza. Então, o azul joga o preço lá em cima. Olha só. 90 mil pontos por uma viagem muito próxima a hoje. Ok? Então, eu já sei, eu tenho que saber quantas milhas eu preciso para viajar na azul. Aqui também. Depende do dia. Depende de quanto é a sua antecedência. Depende de onde você tem que ir. Então, tem que fazer uma pesquisa. Tanto para os voos nacionais, quanto para os voos internacionais. Agora, para o passeio internacional, funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Na verdade, não é aqui que eu vou conseguir pesquisar as passagens. Mas eu tenho que ir no programa de fidelidade. Aqui, da TudoAzul. Tem que usar os pontos em passagem de parceiros internacionais. que vocês estão vendo aqui. Então, esse vai abrir uma plataforma paralela, sempre da Azul, uma que se chama Interline. Aqui, eu consigo selecionar as minhas passagens utilizando os parceiros da TudoAzul. Como pode ser, por exemplo, TAP. Não sei. Então, de São Paulo. Mesma coisa. Que a gente fez para as mais. Para Paris, por exemplo. Paris, Charles de Gaulle. Ok. Data de partida. Mesma coisa que eu fiz antes. Em março, dia 24. Até o dia 31. Com pontos. Aqui também não consigo verificar aquela tabela igual tenho nas mais. Mas eu tenho aqui a possibilidade de ver na semana. Então, é um pouquinho mais fácil conseguir ver dia a dia quantos pontos eu preciso para viajar. Aqui, por exemplo, vocês vão me mostrar, por exemplo, Air France, né? Que é um dos parceiros da Azul. British, Air Canada, Ita, Ibéria, Lufthansa, Suisse. Tem vários, todos os parceiros aqui. Aqui, eu vejo quantos pontos eu preciso. Nesse caso, eu preciso de 143 mil pontos. O trecho mínimo com Air France. Ok. Então, nesse caso, essa é a maneira de você saber quantos pontos você precisa para viajar. Tanto nacional quanto internacional. Na Azul. Como último, a LATAM. A LATAM, nesse caso, tem... Eu já estou aqui no site do resgate LATAM. Aqui tem duas possibilidades. Vamos lá. Se você está viajando em voos por LATAM. O que significa? Que o avião em si que você está viajando é LATAM. Não é um parceiro da LATAM. Ok. Os voos por LATAM. Eu faço um voo de Janeiro, São Paulo. LATAM. Ok. O que significa? Que eu vou ter que seguir esse tipo de tabela. A tabela que vai mostrar a LATAM é quantos pontos eu preciso, no mínimo, para emitir esse tipo de passagem. Então, voo nacional dentro do Brasil, no mínimo, eu preciso de 3 mil pontos, que nesse caso vai ser uma passagem, muito provavelmente, em promoção. Menos de 3 mil pontos, com certeza não. Agora, voos para a América do Sul, eu estou fazendo uma viagem LATAM de São Paulo para Santiago do Chile, por exemplo, no mínimo, eu preciso de 35 mil pontos na classe econômica e 90 mil pontos na Premium Business, que seria a executiva da LATAM. E assim por diante para as outras regiões, então, nesse caso, se eu quiser saber realmente quantos pontos eu preciso para emitir uma passagem de São Paulo para Rio em uma data específica, eu preciso pesquisar. Não tem jeito. Aqui também, eu quero de São Paulo para Rio de Janeiro, no dia 24 de Março, volto no dia 31, por exemplo, utilizando os pontos. Eu vou ver quantos pontos eu preciso realmente, fazendo minha pesquisa, dia a dia, pontos mais de dinheiro, porque não tenho, tudo bem, não tenho problema. Aqui também, não consigo ver iguais mais com uma tabela, então, aqui também preciso pesquisar de dia a dia. Falei, a única coisa que eu posso saber é que menos de 3 mil pontos dentro do Brasil, não vou conseguir achar nenhuma passagem. Nesse caso, vou ordenar por mais barato, eu vou mais barato, vai ser de 7.248 pontos o trecho. Para a Internacional, vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer de São Paulo para Paris, ok? Nos mesmos dias, por exemplo, eu quero ver quantos pontos eu preciso. Aqui não precisa, igual o azul, mudar de plataforma, vamos falar assim de site. Aqui eu faço tudo aqui dentro. Então, eu vejo, aqui, vou feito pela LATAM, com uma parada, né? São Paulo, Madrid e Madrid, Orly, né? Outro, então, tudo é LATAM, mas esse é LATAM mais Iberia. Se eu faço assim, dá pra ver, ok, assim. Airbus operado pela Iberia, ok? Nesse caso, nesse caso, minha pontuação é de 79.970 pontos o trecho. Agora, uma coisa interessante da LATAM é que se eu quiser fazer voos não LATAM, mas somente com os parceiros, nesse caso, eu não vou utilizar a plataforma da LATAM, o site da LATAM. Eu vou utilizar a tabela fixa, que é muito interessante. Então, aqui embaixo, eu vou procurar o quê? Vou procurar pontuação necessária para passagem com parceiros. Então, se eu quiser uma classe econômica, tá bom? A partir do 22 ou 25, perfeito. Então, essa é a minha tabela atual. Se eu quiser um voo, então, do Brasil para a Europa, eu preciso de 80.700 pontos para uma viagem em classe econômica, utilizando parceiros, somente os parceiros da LATAM. Como que eu faço para emitir esse tipo de passagem? Tem um número de telefone ou WhatsApp que vocês podem utilizar. Eu vou deixar nos comentários aqui embaixo. O WhatsApp é muito legal, porque vocês não precisam ligar e ficar esperando. Podem esperar somente no WhatsApp, onde vocês vão falar diretamente com o atendente e vocês vão conseguir saber, realmente, quantos pontos precisa, né? Os pontos estão aqui, na verdade, não quantos pontos precisa, desculpa. Vão conseguir emitir sua passagem diretamente pelo WhatsApp. Vocês só precisam passar. Se você quer uma passagem Ibéria, por exemplo, de São Paulo para Madrid, ok? A pontuação necessária vai ser 80.700 pontos, se claramente tem disponibilidade, ok? E assim por diante para as outras regiões. Beleza? Então, a gente viu também internacional e nacional com a LATAM. A gente conseguiu ver com todos os parceiros. Tem alguns que é mais fácil, tem alguns que é um pouco mais complicado, tem alguns que tem a tabela mensal igual às mais, interessante e fácil de vocês verem quantas milhas você precisa. Algum mais difícil, tipo azul. Tabela fixa, que eu acho muito interessante, porque muitas vezes é vantajosa na LATAM. Então, vocês têm que realmente saber aonde vocês querem ir, para vocês conseguirem concentrar as suas milhas naquele programa de fidelidade, verificar quantos pontos vocês precisam na data, mais ou menos, que vocês querem viajar, e acumular os seus pontos para depois emitir a sua passagem, ok? Já fizeram isso? Qual é a sua companheira preferida, programa de fidelidade preferido? Coloca nos comentários aqui embaixo, eu quero saber. Seu comentário, seu joinha, sua inscrição também, que é sempre muito, muito importante para meu canal. Eu vou deixar também um outro vídeo aqui sobre companhias aéreas, que eu acho que você vai gostar bastante. E até o próximo. Tchau!